Olha o Denis Abliazin, atleta da Rússia nas argolas. É o segundo atleta russo nas argolas. É a entrada ali, marcando a malteza, ele volta e faz a malteza novamente. E vai direto pro Cristo. Todas essas posições tem um ângulo correto que o atleta deve marcar. A posição, em cada posição estática, o atleta tem que ficar dois segundos. Esses movimentos dinâmicos são movimentos característicos das provas atuais da argola. Nesses movimentos, a argola não deve balançar. Aí movimento de impulso, a parada de mãos e a saída em duplo mortal chicado com dupla pirueta. E 15 pontos cravados a pontuação.